No início, realmente, houve discriminação, porque para eles é tudo novidade. Estou acostumado com o homem, até pela profissão, que requer um pouco de força também. Então, no início, eles estranharam um pouco, porque eu também fui trabalhar na delegacia de roubos e furtos, que é uma delegacia muito masculina. Quando eu fui, tive 60 anos trabalhando lá. Então, no início, realmente, mas depois, com o trabalho, com o dia a dia, eles vão vendo que a gente é mais um policial. Ele não vê a gente como uma mulher, não. Vê como um policial, o pessoal que está somando na profissão. Independente de sexo, independente de cor, independente de raça, a gente está ali para somar. Então, cada um fazendo o seu papel. Então, isso, graças a Deus, foi superado e hoje... Aliás, hoje tem muita mulher na polícia. E graças a Deus, assim, a gente foi colocado em crime, o pessoal trata a gente bem, o pessoal elogia, porque elogia o trabalho, que a gente procura fazer o melhor para a sociedade. Então, as pessoas estão tendo uma visão da polícia, uma visão boa, uma visão da polícia atuante. Não minha, mas do conjunto da polícia. Elucidando crimes, polícia trabalhando, polícia na rua. Então, a gente recebe da polícia, graças a Deus, muito alocinho, muita alocinho, muita receptividade.